Música Swerving, deu um benz, não só passa yet first, baby Mostra-me que eu tô worth it, mostra-me que eu tô deserve it, yeah, yeah Swerving, deu um benz, não só passa yet first, baby Mostra-me que eu tô worth it, mostra-me que eu tô deserve it, yeah, yeah Bitch, mostra-me que eu tô worth it, mostra-me que eu tô worth it, mostra-me que eu tô down pra mim, trai a joint pra mim, oh Camino a Cuba, vai e volta por mirar Camino a Cuba, vai e volta por mirar Camino a Cuba, vai e não se combina Não a ver com isso e me não te expor Passa-me que eu vou cantar com E vai e que eu sou bem bonitinho, bonitinho, oh Um ca-me mostra-me que eu tô não, eu tô louco por meses Sa DJ, simbol de milagro, me no que bar Swerving, deu um benz, não só passa yet first, baby Mostra-me que eu tô worth it, mostra-me que eu tô deserve it, yeah, yeah Swerving, deu um benz, não só passa yet first, baby Mostra-me que eu tô worth it, mostra-me que eu tô deserve it, yeah, yeah Tu caminho quando nos baja, não se domina Mami, se bo que nos doce drape, não estou combina Swerving, meu body me este perfect Amigo, tudo o que comi, assim, body surfe En Cabo, tenho uma posição, quando não o derfe Me mira o que com a puta, não te queda lurking Drop-top, mami, o que não está drop-top Se que gosta de color, a mami, só hora não está drop-off Uh, me gusta o abo de meus shoes Por algo combiné, em bula pra DJ Michu Na 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 Dão benz, baby, não se te queda surfe Mami, da na 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 X, me está mentindo da coqui, body surfe Swerving, deu um benz, não só passa yet first, baby Mostra-me que eu tô worth it, mostra-me que eu tô deserve it, yeah, yeah Swerving, deu um benz, não só passa yet first, baby Mostra-me que eu tô worth it, mostra-me que eu tô deserve it, yeah, yeah Música 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 Música